Boa tarde amigos e clientes da Rota 25, sou Hilton Vinicius Venzon e venho trazer uma novidade que a Toyota Center Rota 25 trouxe a Porto Alegre, que é um kit Touring, onde a gente pode trabalhar com o delay do pedal, toda a linha Toyota, envolvendo as Hilux Diesel, Corolla Gasolina, inclusive os híbridos, não mexe nas configurações originais do veículo, ela trabalha apenas no pedal que já é eletrônico, isso nos traz conforto, dirigibilidade, opções de customizar e muita segurança e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então esse é o kit Comfort da Touring, como eu já havia falado, não precisamos alterar nada no veículo e não se compara a uma chipagem, ou seja, é só uma optimização do pedal. No caso, estamos numa Hilux, até 2011 esse modelo, e aqui está o aplicativo da Touring. A partir daqui, quais são as vantagens? Veículo ligado, mas eu quero sair do veículo e não desligá-lo, quero porque eu estou com o som tocando, quero porque é uma saída rápida, basta eu colocar a minha senha, ENTER. O que acontece se eu pisar no pedal? O veículo não anda, ou seja, tem um bloqueio eletrônico pelo celular, que funciona como controle e como segurança. Quero voltar a andar? Escolha a opção. Cidade, tour, esporte e festas. E mesmo dentro das opções que tu escolhe, tu ainda pode alterar e deixar como tu achar interessante. Tu podes ainda, por exemplo, me desloquei até o restaurante, certo? Cheguei num restaurante que a gente tem o serviço de estacionamento. Nós vamos ter ali um manobrista. Basta apertar no P de Parking, novamente coloca tua senha, e o que vai acontecer? O giro do motor não passa dos 1500. Só o necessário para o manobrista manobrar o seu veículo ou trazer de volta. Quando tu receber teu carro, basta tu clicar na opção que tu está utilizando e voltar a usar normalmente. Tudo isso sem machucar o sistema, sem alterar o sistema, um plus nos veículos Toyota e veículos importados, e todos os veículos com pedal eletrônico que a Toyo Center pode trazer e sem causar nenhum tipo de prejuízo à configuração original. Concluindo essa nova opção que chega a Porto Alegre do kit Fast Touring, é importante saber também que, além dessa vantagem quando outra pessoa for dirigir o seu veículo, e também daria para colocar se é um filho que vai dirigir, poder limitar o pedal uns 70%, 80%. Ainda tem a parte da optimização realmente da aceleração, para que tu tenha um desempenho a mais. Antes era tido como uma ferramenta técnica, onde a gente tirava o delay do pedal eletrônico para testar a injeção de veículos. Esse aplicativo, para que o usuário pudesse controlar no seu próprio celular, passou a ser um produto que o cliente possa usufruir. Então, ele não danifica em nada o sistema. Ele só traz benefícios. E fácil para o cliente tanto desativar, como ativar, modificar. Então, independente da idade, ou independente do celular que tu tenha para usar o aplicativo, tu vai ter facilidade de acessar. Para aquele que busca optimização em velocidade, do 7 ao 9, tu sente o carro virar um foguete. E repito, sem precisar chipar, sem precisar alterar a injeção, sem precisar alterar ponto de bomba. Então, tu consegue melhorar o desempenho sem prejudicar o veículo.